Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês na sessão Passando a Limpo Estive presente na Sine 2016 e entrevistei lá a Evelyn da Epson o Fabrício, que é gerente de vendas da JTEC e acabei entrevistando o Sr. Rubens, representante de vendas da Vir e coloquei ele também contra a parede, falei Sr. Rubens, nós sabemos que o papel azul aí é bastante utilizado no Brasil só que o que acontece? Para os pequenos formatos, pra quem utiliza impressora 4 e impressora 3 nós temos o grande problema que são as marcas de rolete como é que a gente pode fazer pra resolver isso? e aí a conversa foi muito bacana com o Sr. Rubens quer saber o que ele falou? Ah, meu filho, me ajuda aí! Primeiro, solta a vinheta aí! Muito bem pessoal, estou aqui com o Sr. Rubens, representante de vendas da Vir e eu tenho alguns questionamentos pra fazer pra eles, que vocês enviaram as perguntas pra mim e é o seguinte, os produtos da Vir é mais focado em grandes formatos grandes formatos e também em pequenos formatos só que o que acontece? muitos de vocês que tem uma impressora 4, não importa a marca, seja a Epson, R220 ou até mesmo a Brother, que está sendo possível utilizar com tinta sublimática ou uma A3, tem aquelas famosas marcas de rolete qual seria a solução pra esse público de pequenos formatos? já que nas plotagens não há esse problema claro, nas pequenas formatos de rolete se costuma eliminar os roletes do meio somente deixando-os na ponta e passando por um trilho, por um canal aonde não há impressão de tinta você faz a configuração no computador deixando a imagem se você tem um A4 com 21 de largura, 21.8 você deixa um centímetro de cada lado onde um rolete vai pegando e nunca vai pegar em cima da impressão a outra importância seria o ambiente climatizado o ambiente climatizado para a sublimação a sublimação é uma ciência a sublimação não é uma impressão comum de serigrafia ou de outros na verdade a pessoa acha que é só comprar uma prensa uma impressora, colocar um papel lá, vou imprimir a sublimação é bem delicada ela requer temperatura ela requer temperatura de 20 a 22 graus umidade controle de umidade ela não gosta de umidade paredes estocagem de papel todo esse tipo de coisa é muito delicada a sublimação é uma ciência mas vamos falar porque ela é uma ciência porque você imprime ela no papel ela está em um estado sólido ela vai para um gasoso ela vai entrar no tecido sem passar por um estado livre é uma ciência a sublimação está diretamente ligada a sintéticos brancos por que sintéticos? porque quando ele pega a temperatura de 200 graus em um tempo de 20 a 22 segundos os seus poros abrem e a fumaça entra lá dentro naquela fração de segundo que vai soltar a prensa os poros do 27 fecham e a impressão fica maravilhosa bacana ele acabou dando uma dica aqui pra mim em off que é interessante você deixar a impressora um pouco distante da parede porque a parede pega bastante umidade, correto? armazenamento de papéis estufa também é bom né? é bom sempre uma caixinha com uma lâmpada acesa com uma xerope você vai virar xerope hoje você vê que aonde estão as folhas tem uma lâmpada a lâmpada é o que queima a umidade então falta certo? nunca deixar papéis abertos sempre dentro de caixa de papelão ou isopor que é uma coisa que segura bem a umidade uma outra dica importante que ele deu se não tem condições de você afastar a impressora comprar um isopor né? colocar na parede que acaba isolando um pouco né? isola bastante da parede parede é problemática porque é uma caixa de umidade e a umidade ela altera não só papelão como a tinta também que a tinta é base dada que acaba oxidando a cabeça também é como isso é isso sublimação é ciência sublimação não é uma impressão não é só colocar lá e imprimir na verdade bom pessoal fica aqui a informação dada para vocês tive a atenção aqui do Rubens a vir foi um prazer obrigado mesmo hein valeu mesmo importante para o canal não beleza é informação né pessoal são pequenas bitas são pequenas bitas são pequenas bitas e as vezes a pessoa não entende isso e acha que é só comprar não é ele vem imprimindo aqui na feira que aqui na feira está tudo cansado exatamente ele levou para casado é então isso daqui é não é coisa do mundo mas se você quer um serviço de qualidade certo você tem que trabalhar duas pintas até vai ir para a tinta não é o seu corpo vai tintificar a cabeça vai remora papel tratado é bom papel tratado tem uma resídua em cima dela onde a tinta fica a tinta não conhece o papel ela fica sob tratamento quando você transfere explode e vai teOLER Faz uma cara de bravo pra aquele pessoal que fala assim, ah, mas o sulfite é a mesma coisa, fica bonito. Fica maravilhoso, né, Rubens? O sulfite, ele gosta da tinta. Ele gosta de chupar a tinta, mas na hora de transferir, perde a cor. Principalmente preto e magenta. E vou falar pra você, é esse público que estraga o mercado, não é verdade? Você tá colocando o sulfite pra entregar pro cliente? Brincadeira, né? Não aguenta dois anos e depois fica aí clamando que a sublimação não dá certo. Tem quem tem Audi e tem quem tem Lada. Exatamente. Valeu, pessoal. Valeu.